Primeiramente, bem-vindos a Filipinas! Chegamos a mais um país nessa temporada vivendo, trabalhando a bordo na Víde Cruzeiro País de número 10, se eu não me engano, vai contando aí, vai contando aí Bem-vindos a Filipinas, que é um país próprio para mim também, de número 107 Teremos três dias aqui na Filipinas, um deles na capital, Manila Depois tem algumas praias lindas que eu ouvi falar, que uma dessas praias é uma das mais bonitas do Sudeste Asiático Sou muito curioso em conhecer e mostrar para vocês Mas antes, vamos conhecer um pouquinho da história do país Vamos conhecer um pouco de Manila agora Oficialmente nas Filipinas Oi, Mike Oi, Mike É a minha primeira vez nas Filipinas Um país Um país Um país Diga oi no Brasil Olá, senhor brasileiro Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da Filipina, já com uma boa recepção aqui dos locais Oficialmente em chão firme, oficialmente nas Filipinas País de número 107 Estava pensando em caminhar Olá, 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 o que está acontecendo? Olá, 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 olá Esses são os jeepes, que é o transporte público aqui em Manila Não sei se é regularizado, mas enfim, é o mais popular, o mais barato, que as pessoas usam Sendo que a gente vai fazer de tuk-tuk Está um barulho danado aqui, não sei se vocês estão me ouvindo direito, mas vamos lá Já dá para ver os muros da cidade antiga daqui Está aqui o mapa que a gente vai fazer, tremendo muito, depois eu mostro melhor para vocês Mas a gente vai basicamente cobrir essa área histórica da cidade Pé de galha, pé de galha Ok, então está aí o nome do meio de transporte aqui, é basicamente uma bicicleta conectada com a carroça Já, gostei da experiência já Maravilha, barata não E muito barato, né, gente? 350 pesos Estamos entrando oficialmente em Intramuro A área mais antiga e histórica de Manila Pelas fotos que eu tinha visto, pessoal, eu pensava que Intramuros era só área histórica Ruínas, prédios bem antigos, mas não, tem alguns prédios bem modernos, inclusive prédios que são usados até hoje pelo governo Esse aqui, por exemplo, era a sede do governo assim que o país conquistou a sua independência Mas independência de quem? Quem foram os países que estiveram por aqui que tiraram a sua casquinha das Filipinas? A gente vai aprender tudo isso a partir de agora Ali era um tripulante, pessoal Os tripulantes também estão aproveitando para passear um pouco aqui nas Filipinas Inclusive muitos tripulantes são daqui das Filipinas, né? Sobre essa catedral que ele estava falando, tem mais de 400 anos, foi construída nos anos 1500 Pelos espanhóis, então aí eu já revelo para vocês um dos países que tiraram a sua casquinha das Filipinas A Espanha, foi o que ficou mais tempo aqui, alguns séculos na verdade Mas não foi o único país, daqui a pouco eu explico mais para vocês O Gui aqui estava dizendo que a estrutura da igreja é feita com lava de vulcão No caso a pedra, as rochas aqui tem vulcão Então boa parte da estrutura das construções, construída pelos espanhóis Mas ele estava explicando que é remanescente dos vulcões que aqui deixaram a sua marca Ok, vamos lá dentro? Adentro! Oh, lindo! A mãe católica de Maria, Maria Imaculada A mãe da religião católica nas Filipinas, Maria Imaculada Eles estavam explicando que a igreja já teve que ser restaurada ou reconstruída várias vezes Ela foi construída geralmente nos anos 1500, mas passou por algumas destruições Geralmente por conta de terremotos Mas no século XIX foi bomba As Filipinas sofreram muito durante a Segunda Guerra Mundial Já já explico melhor para vocês Aqui uma foto quando a igreja foi destruída pela última vez Em 1945, bombardeada pelos americanos durante a Segunda Guerra Mundial Santo Pedro No último censo foi identificado que cerca de 93% da população das Filipinas São cristãos, especialmente católicos, claro Herança dos espanhóis Porém, o crescimento do islamismo se deu bastante nas últimas décadas Depois que a Espanha perdeu a sua presença aqui nas Filipinas E a Filipina se tornou um país independente Curiosidade, acabei de trocar dinheiro dentro da igreja Olha só, tem um balcão como se fosse uma casa de câmbio dentro da igreja E eu acabei de trocar 20 dólares americanos por 1.040 pesos Olha o dinheiro daqui azulzinho Acabei de comprar 1.040 pesos com apenas 20 dólares dentro da igreja Agora vamos para a próxima atração Essa é a igreja de Santo Agostinho A mais antiga das Filipinas que os espanhóis construíram logo que chegaram por aqui Impressionante, né? Também foi arruinada por terremotos e reconstruída pelos espanhóis Tila tetrônica um pouco parecida, mas com as cores e o design diferente E a igreja, essa foi a única que sobreviveu do período colonial intacta Aqui em Intramuros durante os ataques da Segunda Guerra Mundial Muito interessante conhecer a história de luta dos filipinos Tantos povos europeus e depois os americanos, japoneses Que passaram por aqui e controlaram o país Isso lembra um pouco o Brasil também, a sua independência A língua espanhola ainda é falada aqui Mas por apenas cerca de 500 mil, 400 a 500 mil pessoas Ou seja, menos de meio milhão O que dá menos de meio por cento da população do país Que é de mais ou menos 110 milhões Então o espanhol, que já foi uma língua mais usada aqui Perdeu o espaço para o inglês Que como a segunda língua, né? Eles tem aqui o tagalo, a língua oficial do país É o tagalo que tem uma influência muito forte do espanhol Mas quando eles pensam em aprender um segundo idioma Um idioma estrangeiro É o inglês atualmente Então o espanhol vem perdendo o espaço Vocês já conheciam a Filipina? Já estiveram? Tem vontade de visitar? Inclusive, ó Derrubei o meu microfone, ó Pessoal, do celular E aí o pessoal trouxe aqui as crianças Hey, hello to Brasil Hello Hello Brasil Tive o meu microfone e eles vieram me ajudar Que legal, hein? Aqui em frente à igreja tem alguns restaurantes Esse aqui, ó Barbaras Arquitetura bem bacana, né pessoal? Tem museu também Museu Mais restaurantes Teatrilho Coffee shop Isso aqui bem ao lado da igreja Ele estava explicando que isso aqui Foi construído originalmente pelos espanhóis Mas arruinado durante a Segunda Guerra Mundial Com os bombardeios japoneses, americanos lutando aqui Porém foi reconstruído depois da guerra Depois da Batalha de Manila Eles reconstruíram com arquitetos filipinos Pra você ter uma ideia Cerca de 100 mil pessoas perderam suas vidas aqui Durante as batalhas da Segunda Guerra Mundial Ah Acabei de encontrar viajantes portugueses aqui Tudo bem? O que estão a achar de Manila e das Filipinas? Bom Ah, e já aproveitaram, já disfrutaram a culinária Já Ainda não Chegamos Chegamos, né? Horas atrás praticamente Sim, sim, sim Ah, tá bem Ainda estamos a dormir Ah, sim Jet lag é Tá bom Obrigado Adorando essa área aqui, viu pessoal Arquitetura típica, olha Dá pra ver Dá pra admirar muito daqui Que fantástico Olha Essas fotos vão pro Instagram, hein Mais uma forma de transporte aqui Tramvia Ah, é Mais pros turistas, tá Estilo de transporte daqueles trams antigos E aqui é a entrada Da principal atração de toda a área aqui Que ele quer muito que eu conheça E aqui vamos ter que pagar um ticket Estamos entrando no Fort Fort Sanmi Fort Santiago Fort Santiago Tá aqui, ó 75 pesos Pra você conhecer a principal atração de intramuros Obrigatório ele tá me dizendo aqui Na entrada tem esse jardim interessante aqui Onde você pode comprar os ingressos bem na entrada mesmo, tá pessoal Paguei os 75 pesos bem aqui Deram o troco, tudo tranquilo Aqui tem algumas lojas bem na entrada Onde antes ficavam os locais de armazenamento dos espanhóis Porque aqui estamos dentro de um Fort, né? Bem grande parece, né? E tem a área onde eles viviam Onde eles tinham suas atividades Seus treinamentos, armazenamento Então vamos ver o que sobrou Da época dos espanhóis aqui De forma bem resumida Aqui foi construído nos anos 1500 Depois sofreu terremoto em 1645 Depois foi ocupado pelos norte-americanos Depois foi usado pelos japoneses Até a Segunda Guerra Mundial E foi restaurado em 1983 Com 1993 abrindo o centro de visitantes Ok, let's go De forma bem resumida pra vocês Que bacana isso aqui, gente Isso foi construído pelos japoneses Ele tá me dizendo aqui, pessoal No começo do século XX Quando os japoneses controlaram Filipinas No final desse corredor extenso A gente chega nessa área aqui Chamada de extramuros Pelo que ele chamou Tem intramuros e extramuros E tem um campo de golfe ali Olha que interessante Vamos continuar por aqui Ele tá nos chamando O que que tem aqui, hein? Olha Tudo de São Francisco Uma pequena capelinha, pessoal Dedicada à Maria de Guadalupe Interessante que também tem Algumas ruínas aqui, pessoal Das barracas dos americanos Do começo do século XX Essas aqui não foram restauradas Porque ele não sabe dizer E olha aqui, o canhão Ele tá explicando que Naquela época que isso aqui Foi construído Existia um porto aqui Bem mais próximo Era o mais antigo Ficava bem aqui nessa saída O porto que a gente usa atualmente É o segundo Daqui de Manila Antes ficava o primeiro Ficava bem aqui Agora tem os pigões aqui Os prédios modernos Manila se desenvolveu muito, viu, pessoal? Ela se desenvolveu muito moderna Fora dessa parte histórica Essa parte aqui é diretamente dos espanhóis Tá muito bem preservada Olha só que interessante A arquitetura aqui fora E foi aqui que o herói filipino Foi preso Foi mantido depois de ser preso E ele acabou sendo executado Depois disso em 1496 Pouco tempo depois As Filipinas perderiam A Espanha perderia As Filipinas Para os Estados Unidos Vamos entrar nos portões agora Gente, essa área aqui é muito grande É um complexo Você precisa de Pra explorar com tranquilidade E desfrutar Acho que Uns três ou quatro horas Pelo que eu tô vendo aqui Não tenho esse tempo todo Mas ainda assim vale a pena E aí está O filipino herói Que acabou sendo executado Na sua luta Pela independência da sua terra Na época controlada pelos espanhóis Ele estava explicando Que aqui é uma das áreas mais tristes De todo o complexo Porque quando terminou a Segunda Guerra Mundial Os americanos liberaram as Filipinas E encontraram aqui Cerca de 600 corpos em decomposição De filipinos que foram Torturados e presos Na época pelos japoneses Esses corpos foram Cremados E as suas cinzas estão Nesse local agora E daí A cruz branca Pra homenagear e lembrar Esses 600 filipinos Que perderam as suas vidas Aqui nesse exato local Nessa exata prisão Durante a Segunda Guerra Mundial Uau, dá pra ver aqui O local como foi encontrado Nos anos 20, pessoal Bem apertadinho pra entrar E aí tem Simulação aqui dos prisioneiros Nossa, pessoal 600 pessoas morreram bem aqui Foram simplesmente esquecidas E seus corpos encontrados Tem fotos aqui, pessoal De como essas pessoas Foram encontradas Mas eu não posso mostrar Pra vocês, não São fotos muito fortes Dos filipinos Dos corpos ainda Composição Das pessoas que foram Encontradas aqui É uma experiência Muito tocante É até difícil imaginar Como um povo Como os japoneses Causaram tantas atrocidades Nos territórios Que invadiram Hoje a gente tem Os japoneses são povos Tão bem educados Respeitosos Com suas tradições Imaginar que durante a guerra Os militares japoneses Fizeram coisas terríveis Mas parece que a guerra Aflora o pior do ser humano E agora vamos pra praia Abre a parede Abre a rompista É muito bom. Bem-vindos a mais um destino das Filipinas, o mais famoso, Boracay. Está aí o nosso tender, a nossa casinha de lata. Vamos conhecer esse destino que é famoso pelas praias. Afinal, as Filipinas não é só história, cultura, época do colonialismo, também tem belezas naturais, belezas pelo entorno do país também e pelas praias, pelo litoral. Boracay é uma das principais razões que vários estrangeiros vêm para cá. É um alho que tem uma boa infraestrutura para receber, não só os cruzeiristas, mas pessoas que vêm para cá também para ficar nos hotéis locais. E a gente vai conhecer esse destino tão especial. Aparentemente, uma das praias mais bonitas da Ásia está aqui. Já dá para ver que tem uma boa infraestrutura aqui, apesar de estar bem cheio. Tem passeiros de cruzeiros, tem pessoal que vem de ferry, das ilhas vizinhas, que fica nos hotéis locais. Aqui tem ATM, caixa eletrônico, informações turísticas, passeios, transporte. Está bem cheio aqui hoje, hein? E nem é verão ainda. O nosso cruzeiro está oferecendo um shuttle, ó. Crystal Symphony, shuttle bus complimentary, de graça, para os passageiros e tripulantes. E é isso que a gente vai fazer aqui. Agora sim, oficialmente, bem-vindos a Boracay. Está calor, o céu está limpo, está bonito. Poucos passos daqui, tem uma praia, área do shopping, essa área aqui é bem movimentada, uma espécie de centro da cidade. Tem uma espécie de galeria ali, que eles chamam de shopping, mas é mais uma galeria. Bem-vindos a Boracay. Vamos ver o que tem para ver por aqui. Vamos olhar no mercado, vamos olhar na praia. Eri, o que você está recebendo? Coreana. Coreana? Ah, ok. Ela decidiu comer comida coreana. Ok, então aqui tem de tudo, pessoal. Tem tailandesa, coreana, japonesa. Então, cerca de 100 pesos das Filipinas. O que eu estava dizendo é que aqui a gente percebeu comida de vários países. Tem coreana, tailandesa, de vários países. Olha o nome do hotel. Feliz, feliz hotel. Bem português, né? Não, é espanhol. Como eu falei para vocês, isso aqui era tudo parte do império espanhol. Então, sobraram muitas palavras de pessoas também, inclusive. Então, você vai ver pessoas aqui que se chamam Cristina, outros nomes que são bem familiares para a gente, para nós latinos. Mas é por isso, é por conta da herança dos espanhóis. O calor apertou, então, pausa. Encontramos um dos vários restaurantes muito agradáveis, muito... bem estilosos, assim, aqui. Mas a gente não vai comer agora, não. A gente vai beber alguma coisinha. Então, pedimos aqui um smoothie de manga e uma pinha colada. Vai custar 450 pesos. Aqui a moeda é o pesos, o peso das Filipinas, né? E olha só como parece aqui o dinheiro, ó. Tá vendo? Herança dos espanhóis, né? Pesos. Aqui, imagina, você vai para o outro lado do mundo. Você ouve muito falar dos pesos na América do Sul, da moeda, e você vem para o outro lado do mundo. E aqui é peso também. Então, vamos tomar uma bebidinha gelada antes de continuar a nossa exploração. Obrigada. Obrigada. Vamos experimentar. Eu estou indo de pinha colada e ela está indo de suco de manga com iogurte. Ótima. Aqui nós temos mais ou menos 350 quilômetros de Manila, da capital, onde a gente esteve ontem. A gente basicamente viajou durante a noite e um pouquinho mais. O navio partiu no meio da tarde, então deu mais ou menos 16 horas de viagem, viajando tranquilinho para chegar até aqui. Os primeiros moradores aqui de Boracay chegaram bem antes dos espanhóis. Mas aí depois, obviamente, os espanhóis chegaram e renomearam e remodelaram toda essa ilha. Originalmente as pessoas viviam aqui basicamente da pesca, até que o turismo começou a chegar. E hoje, Boracay é um dos principais destinos de todo o sudeste asiático. fake news. A água não é quentinha como parece. é um gelo. Mas olha que linda, pessoal. Sobre. Ele está assim, tipo, eu estou andando, andando e está no rasinho aqui. Olha que legal. Muito, muito transparente. Agora a água é muito mais gelada do que eu pensava. Olha só, a gente anda por vários metros. Agora, o visual é impressionante. A areia é tão branca que reflete a luz solar no olho. Dá para ver a nossa casinha de lata na distância, lá embaixo. Uma experiência incrível. Aproveite já, falo para vocês, se vocês querem aprender como viver e trabalhar no navio de cruzeiro, construir sua carreira internacional, ganhar salário em dólar, se desenvolver profissionalmente e ganhar uma experiência de vida como nenhuma outra, então acompanhe o canal novo Projeto Turbulante. O link está aqui abaixo. No canal novo, eu tenho aulas, entrevistas, lives, muito conteúdo para ajudar você a descobrir como que funciona esse universo paralelo dos tripulantes e como que você pode dar os seus primeiros passos também. Use o link aqui na descrição para acompanhar o canal Projeto Tripulante. E agora vamos refrescar. Uh, que gelo, que gelo! Que gelo! Irado demais, demais! Oh, olha isso! O que vocês acharam das Filipinas? Gostaram de conhecer? Escreve aqui para mim nos comentários e lembrando que dá para acompanhar as nossas andanças pelo mundo em tempo real pelo Instagram. Segue lá também. Agora é hora de voltar para a casinha de lata, trabalhar e navegar até o próximo país, mas eu vou deixar para vocês aqui um vídeo que a gente gravou também recentemente nessa temporada pela Ásia. Estamos conhecendo lugares incríveis, países históricos, belezas naturais e eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês assistirem. Toca aí e a gente se vê lá.